salve salve amantes da simulação sou marcos urumum estamos aqui hoje para mais um vídeo de 100% do mapa do american truque estamos em 92.10 o mapa hoje a gente está usando a pintura do jeitinho que vem mesmo da atualização da dlc do dia dos namorados desculpa e por dentro a gente tem os dois presentes do evento espero que vocês curtam a viagem está dando meia cinco quatro mas tem um lugar que eu creio que eu consiga desfruta da viagem ah de um outro jeito e assim a gente consegue e 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 a esquerda e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Amém. 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?